Eu tava assim, sozinha, sem forças pra continuar Um vazio sem fim, eu sentia E lá dentro só fazia machucar Um coração cansado já não quer se aventurar Pensei em desistir, recuar, então partir Mas me determinei a persistir Fiquei em resistir, cambaleei, mas não caí Num passo e depois no outro cheguei lá Doeu eu sei, mas da bolha eu saí E um mundo de amores conheci Me libertei como nunca imaginei Um sim depois do outro eu dei Eu dei pra mim Pensei em desistir, recuar, então partir Mas me determinei a persistir Fiquei em resistir, cambaleei, mas não caí Num passo e depois no outro cheguei lá Doeu eu sei, doeu eu sei, mas da bolha eu saí E um mundo de amores conheci Me libertei, me libertei como nunca imaginei Um sim depois do outro eu dei, eu dei pra mim Doeu eu sei, doeu eu sei, doeu eu sei Doeu eu sei, doeu eu sei, mas da bolha eu saí E um mundo de amores conheci Doeu eu sei, mas da bolha eu saí E um mundo de amores conheci Doeu eu sei, mas da bolha eu saí, mas da bolha eu saí E um mundo de amores conheci Doeu eu sei, mas da bolha eu saí, mas da bolha eu saí, mas da bolha eu saí E um mundo de amores conheci